Baixou no centro de mesa de um bar Um santo estranho cheirou Fumou, não cuspiu, sei lá E tocou o piano Falou que era aquele um das quebradas Um santo de cama das mal amadas Alguém no centro perguntou o seu ponto Aí o santo lhe respondeu Meu ponto é qualquer um Com bicheiro e táxi Zara que, zara que, zo ro que Zara que, zo, que Zara que, zo Zara que, zara que, zo Baixou no centro de mesa de um bar Um santo estranho cheirou Fumou, não cuspiu, sei lá E tocou o piano Falou que era aquele um das quebradas O santo de cama das mal amadas Alguém no centro perguntou o seu ponto Aí o santo lhe respondeu Meu ponto é qualquer um Com bicheiro e táxi Zara que, zara que, zo Zara que, zo Que, zara que, zo Zara que, zara que, zo Que, zara que, zo Que, zara que, zo Se inscreva.